Olha aí pessoal, o Jack só de boa, na tranquilidade, de férias e ele mais o Bob aí ó, conversando direto, eu não sei o que que eles estão conversando aí, aí Rapaz, quando der de tarde, assim, quando tiver perto de dormir, aí é o seguinte, vocês pegam um livro, vão ler, né, pra vocês não perder o ritmo, né Quando a professora chegar, não ficar incomodando, ah, vocês leram o livro, leram a tabuada e aí vocês não metem, rapaz, eu tô conversando com você, calma, pra que ficar desse jeito aí E outra, eu não sei que, pra que ficar no sol desse jeito, não tá tão frio assim, de férias pessoal, aí é dormindo direto, só de boa, esses meninos, são inteligentes demais, né Calma, 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 e o Bob aí acompanhando eles, direto aí, ó, o Bob é só de boa com ele aí É, rapaz, aí vocês se ajudam um ou outro, entendeu Tá bom, vamos beber uma água Ai meu Deus, então tá bom, fica aí, fica de boa Ah, não tem jeito não, a gente tenta conversar, mas não adianta não, olha aí Tá bom, 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 tá bom